Olá, meus amigos, consultores e consultoras de Beleza Natura, tudo bem? Pessoal, vou mostrar pra vocês agora a revista Minha Natura do ciclo 14 de 2020. Gente, essa revista aqui é apenas para consultores e consultoras de Beleza Natura, porque ela traz a estratégia de vendas que a gente vai utilizar pra trabalhar. Caso você seja um consumidor, essa é a revista que você deve ver, tá? É o Espaço Natura do ciclo 14 de 2020. Vou deixar o cardzinho aqui, é só você clicar aqui em cima que você segue pro vídeo dessa revista, tá ok? Mas se você é consultora ou consultora, vamos continuar aqui no nosso vídeo, onde de capa eu fico muito feliz estar aparecendo a minha amiga Elisabeth Mergulhão. Ela é uma líder lá de pesqueira, gente, morrendo de saudade de ver Elisabeth, e foi um susto assim, uma grande surpresa ver aqui ela com esse sorrisão imenso na nossa capa da nossa revista do ciclo 14 de 2020. A Força da Perfumaria. A Casa de Perfumaria do Brasil apresenta novidades poderosas. O lançamento de Luna Absoluta e o Essencial Supreme com novas embalagens na versão feminina e masculina. Vamos lá verificar o que esse ciclo nos aguarda? A gente tem aqui nessa edição Supreme, como eu comentei, lançamento de maquiagem, Luna Cushion, que é a nossa base, Luna Absoluta, que tá com lançamento, todo dia a gente tem aí uma nova apresentação dos nossos desodorantes e promoção aqui, mamãe bebê, que eu nem tinha visto isso, eu compre dois pelo valor de um, gostei disso. Uma mensagem da nossa diretora de vendas, que é a Cida Franco, as consumidoras, as consultoras aqui que são destaque, tá? Parabéns aos consultores e consultoras que sempre estão como destaque, é sempre bom a gente ser valorizado pelo nosso trabalho, né? Gente, ele voltou, tá? Essencial Supreme, quem tava com a saudade de a gente ter esse Essencial em nossa mão, falou, nossa, mas ficou tão pouco tempo, por que ele não volta, etc. Enfim, temos aqui a apresentação da nova embalagem do Essencial Supreme, seja o masculino, seja também o feminino. E tá dizendo aqui que a gente vai ter imbatível, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui nessas informações? Quem experimenta compra, demonstre o produto, 100ml rendem mil borrifadas. Gente, praticamente aí você vai passar uma boa 10 borrifadas para gastar 1ml só. Ou seja, você comprando a embalagem, você comprando o perfume, você consegue fazer de demonstração muito bem feita. A cada três pessoas que experimentam, duas têm intenção de comprar. Então, se tem intenção de comprar, a gente tem aí o nosso trabalho como consultor, para que a gente traga argumentos e mostre para eles os benefícios deles adquirirem o produto. Invista em uma fragrância como demonstrador. Foi o que eu falei para vocês. A gente pode utilizar as amostrinhas como a gente pode utilizar o próprio frasco. Fique ligado, ao comprar os Del Pafam, você recebe amostras. Então, a gente vai ver isso mais à frente na página 10. Nova base de Una, gente. Efeito Supernatural. Ainda não conheço esse produto, infelizmente, mas a gente vai ter uma base aí com nova tecnologia, oito opções de cores, que diz que traz para a gente um efeito extremamente natural. A gente tem um preço nela, né, que está saindo por R$155,00. A gente vai ter mais de R$30,00 de desconto para o nosso cliente no lançamento. Com certeza, muitos vão questionar a respeito do preço, porém a gente precisa conhecer muito bem o produto para que a gente possa passar, não a questão do preço, mas a questão do valor que esse produto traz para a pessoa. Quais são os benefícios e aí sim a gente poder mostrar o porquê que ele existe para estar nesse preço e quais são os benefícios que ele vai trazer. Ou seja, fiquem de olho, estudem o material, entrem no app consultoria, conheçam exatamente quais são as tecnologias e como isso vai trabalhar para que a gente tenha argumentos e passar para o nosso cliente a realidade, porque na hora que ele for investir esse valor nesse produto, ele tenha certeza de que está comprando algo de qualidade e que vai trazer benefícios para ele. Chegou o Luna Absoluta. A Natura trouxe para a gente várias páginas, se não me engano, 15 a 17 páginas de apresentação da família Luna e veio com esse Luna Absoluta aí para chamar muita atenção. É mais uma interpretação do nosso chip brasileiro. Ele traz orquídea negra. O que acontece? Também tem cacau da biodiversidade brasileira. Super lançamento para que a gente possa trabalhar dentre as colônias, ele é o mais moderado de todos, então a gente tem aqui Luna Radiante Fascinante, Luna Tradicional Radiante Fascinante e o próprio Absoluta, tá? Então ele está ali, é o primeiro antes aí da gente ter os nossos Intenso com o Luna Ruby. Vai chamar muita atenção e com certeza vai ser um grande momento aí nesse lançamento da perfumaria da Natura. Todo dia, desodorante em creme. A gente tem aqui novidades, tá? Além de não manchar a roupa, ele cuida e nutre a pele, protegendo do suor por 48 horas. Além das fragrâncias, que os clientes já estão acostumados e a gente está com desconto aqui a partir da segunda unidade, tá? Mamãe Bebê, oportunidade imperdível. Isso aqui eu nem sabia, gente. A marca que fortalece o vínculo entre mães e filhos tem uma super vantagem para você e promove um programa exclusivo para as consultoras. Mamãe Bebê, compre dois pelo valor de um. Então com uma exclusividade nesse ciclo, 50% de economia na compra de duas. São duas unidades, tá? Compre dois pelo valor de um e a navidade está ilimitada. Ou seja, você vai ter que botar os dois no pedido e vai pagar o preço de um só, porém ilimitado. Aproveite quantas vezes quiser. Nossa, vai ser maravilhoso. O próprio cliente já está com desconto, então isso vai ser muito bom. Veja como aproveitar. Gente, esse é o código, tá? 92786. Esse é o código do Mamãe Bebê. Você vai colocar a quantidade desejada. A cada duas unidades a economia será aplicada. Ou seja, você tem que botar sempre dois, quatro, seis ou oito. Vantagem disso é que a gente pode utilizar para o plano de crescimento essa pontuação para poder crescer bastante. Chegamos nas imbatíveis, gente. Deixa eu virar aqui e deixar mais próximo. porque independente do que está gravando esse vídeo em formato 4K, é sempre bom a gente conseguir verificar melhor aqui a imagem. Tá ok? Luna absoluta, lançamento. Se você é semente ou bronze, você pode comprar até três unidades com esse desconto. Se você é prata, ouro ou diamante, você compra com esse valor, tá? A partir de duas unidades. Então, a gente está com algumas promoções. Já tem um tempo que a gente faz isso. Então, para semente bronze, desconto na primeira unidade. Para quem for prata a mais, acaba ganhando desconto a partir da segunda unidade. A gente tem aqui agora o nosso essencial, a versão Supreme, limitado a uma aplicação de promoção para semente bronze e ilimitado para os demais níveis. E a promoção está na compra de combos, tá? A gente tem que comprar cinco unidades para pagar por quatro. E esses são os preços do combo. Mamãe, bebê. A gente tem aí a promoção, aplicação ilimitada, condição válida a cada duas unidades, ou seja, dois pelo preço de um. Mais uma vez, apresentando um código ali para a gente, cada unidade tendo nove pontos. Ou seja, você vai comprar duas unidades, 18 pontos, e vai pagar esse valor aí. Muita vantagem. Esse vai ficar muito boa a promoção em relação ao código, ao preço ponto, né? E a gente tem aqui exclusividade nesse ciclo, a volta do nosso Unasensis. A gente está com o desconto dele limitado a apenas duas unidades. Ai, gente, que maldade. Só duas unidades? A gente tem a volta do nosso Unasensis nesse ciclo. Além de vários outros, né? Voltou o tarô, voltou a sintonia à noite, etc. E sempre aqui, a última imbatível, a gente só consegue saber na hora que entra o nosso ciclo, então você entra lá no seu app ou então no site para verificar qual é a promoção exclusiva para você. Gente, um ciclo com tudo para você crescer. Isso é verdade, gente. Muita oportunidade que a gente vai ter nesse ciclo, tá? A gente tem volta de itens, a gente tem promoções inúmeras em perfumaria. A Natura, mais uma vez, falando para a gente trabalhar com a revista digital, revista interativa, fazer divulgação, enfim, são formas que a gente tem para crescer na atividade de consultoria. Natura Play, a gente tem algumas informações aqui, consultoras de beleza contam tudo para você. Nada melhor do que ouvir outras consultoras de beleza compartilhando seus desafios e sucesso. É o que traz a série de consultora para consultora, disponível no Natura Play. Você vai ouvir relatos sobre temas variados, como vantagem do espaço digital e das vendas online, entre outros assuntos que vão ajudá-lo no seu negócio. Como é que a gente vai fazer esse acesso aqui para verificar os vídeos dessas consultoras? Vai acessar o aplicativo Consultoria através do menu, depois em Treinamentos, Categorias, Natura Play de consultora para consultora. Vou dizer para vocês, tá? Eu gravei vídeo, vai aparecer lá. Para quem for verificar vários vídeos de várias consultoras, tem vídeo meu lá aparecendo também. Tá ok? Aqui a gente tem as nossas vantagens vinculadas a cada nível, tá? Lembrando que, devido à pandemia, a gente está com alterações nessas vendas pela internet, mas no geral, a gente, antes da pandemia, não sei como é que vai ficar depois, a gente tinha essa apresentação aqui de lucratividade. As amostras que a gente vai receber na caixa, né? Fazendo o pedido, a gente ganha aí a amostra de essencial, de Luna, de Mamãe Bebê e a gente tem uma novidade aqui, tá? É sempre bom a gente verificar nossa revista de trabalho porque a gente sabe o que que vem aí. Então, aqui nesse ciclo, a gente vai poder comprar a amostra de Lúmina para cabelos oleosos. Então, fiquem atentos, é uma amostra que vale dois reais e apenas um ponto, tá? Então, fiquem de olho aí porque a gente vai ter novidades em Lúmina para cabelos oleosos e em todo dia a gente vai ter aí manga rosa e água de coco, ok? Nas amostras, a gente também consegue ver que para o próximo ciclo, a gente está vendendo aqui a amostra de Meu Primeiro Humor, ou seja, vem aí no ciclo 15 alguma promoção legal para a gente de Meu Primeiro Humor feminino. Aqui a gente já diz aqui das embalagens, né? O nosso material de apoio, sempre importante a gente poder trabalhar e utilizá-lo e quando a gente fala de último ciclo de vendas, pessoal, está pedindo para que a gente verifique no site ou no app, tá bom? Essa aqui é a nossa condição de pagamento, seja no boleto, seja no cartão, eu peço para que vocês tramam muito cuidado e prestem atenção na hora que forem fazer os seus pedidos, tá? Porque a gente tem opções aqui com juros e tem opções sem juros, então verifique de verdade na hora que você for finalizar se você está escolhendo a forma correta e adequada para que você feche o seu pedido. E nessa última aqui, a gente está dando um pouco de destaque na venda assistida do nosso espaço digital onde a gente pode utilizar a Nath. Eu tenho algumas opções a respeito disso, tá? É muito bom a gente fazer a venda assistida para aquela pessoa que ainda está com dificuldade, ainda não conhece o espaço digital. Como eu não quero perder a venda, é óbvio que eu vou trabalhar com a venda assistida. Mas eu, Diogo, eu faço de tudo para ensinar o meu cliente a comprar, porque aí, mesmo que eu não possa atendê-lo naquele momento, ele está preparado. Então, como nem sempre todo mundo vai ter a grande facilidade de comprar por si só, a gente tem como assistir o nosso cliente e ajudá-lo a fazer essa compra. Tá ok? Meus amigos, caso vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de curtir, porque isso vai me ajudar muito no canal. Se tem algum outro consultor que você acha que queira ver esse vídeo, é só clicar aqui nesse botãozinho de compartilhar, que eles acabam assistindo também, tá? E se você não me segue ainda no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, porque aí você vai ver todas as novidades sempre que eu estiver passando para vocês. Tá ok? Ótimo trabalho, bastante força, bastante saúde, bastante vendas, e vamos aí aprimorar a nossa atividade de consultoria, trazendo sempre o que arde melhor para os nossos clientes. Grande beijo e abraço para todos vocês, meus amigos. Até mais. Tchau, tchau.